E aí, meus caros, tudo bem? Vamos conversar sobre o MBL que quer tirar Bolsonaro da presidência. Eles protocolaram o pedido de impeachment do Bolsonaro e falaram até em estelionato eleitoral. Vamos, vamos por partes. Primeiramente, não é de hoje que o MBL quer ter o protagonismo da narrativa. Não é de hoje. Vamos voltar no tempo? Cinco anos no tempo. Vamos pegar o nosso DeLore e vamos voltar para o tempo. E observar que o MBL surgiu para tentar tirar de um Rousseff. As pessoas estavam satisfeitas na época com a presidência na mão da estocadora de impeachment. E o que aconteceu? Havia vários movimentos, tinham se voltado online, vir para a rua, MBL, entre outros, que faziam manifestações e tudo mais. Houveram várias manifestações. E o MBL, o que aconteceu? Quando houve aquele campamento em Brasília, o que o MBL fez? Eles foram lá na Câmara e foram puxar o saco do Eduardo Cunha, né? Quem não conhece, o Eduardo Cunha era o presidente da Câmara que aceitou o pedido de impeachment da Dilma. Eu me lembro, dia 2 de dezembro de 2015. Eu tinha feito um compromisso, estava voltando para casa e no WhatsApp saiu nos grupos do WhatsApp. Dilma Cunha aceitou o pedido do impeachment da Dilma. Eu me lembro muito bem desse dia, tá? Eu me lembro muito bem, eu voltei para casa e tudo mais. Eu não teve os memes, né? Eu até vou procurar aqui na linha do tempo do Facebook, eu acho que compartilhei alguma coisa. Inclusive que o PT bloqueava comentários de quem não curtia a página. Para você ver como que estava a situação. Então, o MBL é aquele movimento que surgiu em nome da moralidade, anticorrupção, contra essa coisa do PT. Que o PT... Gente, o que o PT fez para o Brasil, a gente sente até hoje. E não é no sentido econômico nem de corrupção, não. É no sentido imaginário das pessoas. O que o PT fez vai, assim, demorar pelo menos uns 30 anos para sair da cabeça das pessoas. Há um efeito mais psicológico, propriamente dito. Não é só uma coisa da questão da corrupção, da economia. Até porque o Brasil sempre vai ter problemas econômicos. E corrupção sempre existiu antes, é claro. O PT é pegadinha em corrupção. Mas o que o PT fez no imaginário da pessoa foi um negócio quase que irreversível, tá? E o MBL aproveitou essa situação. Só que quando eles foram ter o protagonismo, eles foram se alinhando com pessoas que eram mais do mesmo. Então, por exemplo, vamos nos lembrar que o próprio MBL desistiu de pedir o impeachment do Temer, né? É, aquilo que quando houve um escândalo da JBS lá com o Michel Temer, o próprio MBL deu para trás. Gente, vamos lembrar também que, qual que é o partido que o Kim Kataguiri é filiado? O DEM. O DEM é o partido do Rodrigo Maia. Então, como assim o Kim Kataguiri acusa o Bolsonaro de se vender para o partido que o Kim Kataguiri faz parte? Quem que se vendeu primeiro? Quem que colocou projetos para censurar a internet? Para censura, para você não poder falar contra o político na época das eleições? Kim Kataguiri. Cuidado com essa criatura. Já venho falando dele desde o ano passado. Eu comecei a fazer vídeos contra o MBL desde maio. Abril, maio passado, quando eles já começaram a fazer esse tipo de cagada. Apesar que a gente já enxergava que o MBL já não era confiável desde 2018. Até, por exemplo, o Arthur Duval virando o showman da MBL. Agora tem esse tal desse Calvão Monteiro. Aí sempre fala, ah, eu sou ex-MBL, ex-MBL. Tem até aquele rapaz lá, esqueci o nome do Natan Costa. Também ex-MBL. Então, eu queria saber, pelo menos do Natan Costa. Se é que o Natan Costa foi descartado pelo MBL. O que essa galera tem do MBL? Porque não solta, ó. Tá aqui, ó. O MBL faz isso aqui. Faz isso aqui assado. Cadê o Gabriel Monteiro? Ô, o Gabriel Monteiro, você é ex-MBL, você tá com o Bolsonaro? Cadê as próximas? O que você sabe? Entrega, filho. Hein? Você não entrega. Entrega tudo o que você sabe da MBL. As ações, o que eles fazem. Entrega todo o sujeito desse povo. A gente sabe que esse povo não é limpo. Esse povo tem mato. Entrega essa gente. Ou vocês acham que pessoas que sentam à mesa com o Eduardo Cunha falando de corrupção. Ah, que a Dilma é corrupta. Legal. A Dilma foi uma desgraça pra esse país. Foram lá pra puxar saco do Aécio. Foram lá pra puxar saco do Cunha. Também são corruptos. Também eram corruptos. Qual que era necessário aquilo naquela época? Isso queimou. Isso deu uma dor de cabeça. Porque essa galerinha do MBL, eles querem ter a narrativa das ruas. Querem ter a narrativa da situação. A gente sabe muito bem disso. Usaram influenciadores pra isso. Agora querem ter protagonismo. Por isso que eu falo. Muito cuidado com o Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, ele é uma pessoa que ele só quer o poder pelo poder. Cuidado com a narrativa dele. Com a conversinha dele. Que esse cara vai longe. Infelizmente, esse sujeito vai longe. Eu tenho medo do Kim Kataguiri. Mas eu medo, no medo dele que eu tenho. Porque por mais que ele tenha aquela aparência de moleque. Com aquela carinha dele. O que tem na cabeça dele ali é muito complicado. Ele não chegou onde chegou à toa. Então, a gente tem que se atentar a isso. Eu não vou aqui entrar no método. Ah, MBL é esquerda. MBL é isso. Então, é... Cara, isso aqui a gente já... Já falei, já... Tem trocentos vídeos falando disso. Desde o ano passado. Desde o ano passado, até o próprio desembarque do apoio do Nuno Moura. Eu já falava contra o Nuno Moura. Então, vamos ter cuidado. E outra questão. O NBL... O que o NBL aposta? O NBL aposta na submissão do apoio ao presidente Bolsonaro. O que a gente tem que apoiar? E não é um apoio. É assim que a gente tem que entender. Nós apoiamos o presidente Bolsonaro no projeto que ele trouxe no governo dele. A gente tem que entender. Você que não gosta mais do Bolsonaro, mas assiste meus vídeos, entenda uma coisa. O que você queria? Ah, mas a direita não estava preparada. Ah, que não sei o quê. E que idolatria. Entenda uma coisa na sua cabeça. Primeiro que política é a arte do possível. Não adianta você, por exemplo, colocar uma pessoa que você pode até ter suas dúvidas, mas assim, achar que ela vai resolver tudo sozinha. Porque muitas pessoas, elas não têm a visão que a gente tem. Por exemplo, você é uma bolha. Você é uma pessoa privilegiada. Você acompanha canais de política do Nuno Moura. Porque você não só me acompanha, é só a mim, né? Você acompanha outros canais maiores. Então, você é de uma parte seleta da população. A outra grande parte, assistir de Globo. Assistir Band, ler matérias da Folha. Então, você já faz parte de um certo nicho, tá? Então, eu entendo uma coisa. Que a população mais incauta, ela vai se basear por esses meios de comunicação. Esses meios de comunicação não enxergam a sua sobrevivência ao longo prazo como Bolsonaro no poder. Porque eles sempre foram financiados pelo dinheiro estatal, tá? Pelo BNDES, pelo propaganda e tudo mais. E Bolsonaro, pra eles, é uma pedra no caminho. Segundo ponto. Se o país voltasse na mão do PT em 2018, o que a gente hoje sente na pele com a quarentena, com o Covid? Nós, sem quarentena, sem Covid, já sentiríamos nos primeiros meses de 2019, tá? O que a gente tá passando hoje não ia precisar de corona pra gente passar o que a gente passa hoje, tá? Dadas as pessoas que o Haddad ia colocar na presidência. Ou mesmo o Ciro, tá? Então, entenda isso. Ah, mas eu não gosto mais do Bolsonaro. Então, faz o seguinte, meu amigo. O MBL espera daqui a 18 meses e volta no Moro, tá? Só que quando o Moro não conseguir o que ele quer, quando o Moro tiver problemas, que ele vai ter problemas, você sabe por quê? O Moro vai ser descartado, tá? O Moro vai ser descartado e o próprio MBL vai ser descartado. Eles acham que tem um protagonista de algo, mas eles são meros coadjuvantes. O MBL, nesse plano de ação, o MBL é o cocô do cavalo bandido. É o cocô do cavalo bandido que se acha herói. Isso é o pior de tudo. O MBL é isso. Porque eles acham que eles vão ter um protagonismo, que eles vão ser um movimento que vai acabar com a corrupção, que vai colocar uma certa visão das pessoas, e vai conseguir colocar as pessoas ali e tal, vai fazer muitos vereadores, muitos prefeitos e zaz, zaz, igual o antigo Sarro Aluardo Duval. Eles estão em uma coisa, eles são meros instrumentos de poder. O MBL está ali apenas para ser camisinha de comunista. Quando o MBL, vamos até usar um jargão assim, ah, tomara que ele, tomara, vamos pensar bem assim da seguinte maneira. Se o MBL conseguir o que ele quer. Não. De repente o Maia vai aceitar e foda-se, os deputados estão putos com o Bolsonaro mesmo, o Senado também. Aí já era para o Bonoro o presidente. É o Mourão. O Mourão, com a mentalidade dele, vai fazer merda. Ele sabe que o Mourão não vai fazer merda assim. O Mourão, hein? O Mourão, já falei do Mourão aqui. O Mourão você sabe que vai dar merda. E o Mourão, por alguma merda, também caiu. Quem que vai assumir? Não sei. O Dr. Maia ou a Colômbia, não sei. Vocês acham que mesmo eles vão colocar o Mourão? Ô Mourão, vem cá, volta a ser ministro da justiça. Caralho. O que que o Centrão quer? E o próprio MBL faz parte disso. Eles querem que o Brasil fique na mão de um certo grupo político que nunca quer alargar o osso. E esse grupo político é PMDB, PSDB e DEM. É o antigo PFL. Só que esse tipo de partido, eles não ganham mais um voto. Então, eles têm que dizer o seguinte. Ah, Dilma saiu, mas o que disseram o Temer e o Temer... era o do PMDB. Se o Temer fosse candidato a avulso naquela época, será que quantos votos ele teria? A Dilma ia ganhar de qualquer jeito. Gente, vamos pegar agora as eleições de 2018. Quantos votos teve o Henrique Meirelles? Quantos votos teve o Geraldo Alckmin? Hein? O DEM nem lançou o candidato. E aí, o que vai acontecer? O Amoedo, o Amoedo que é mais prudente e justificado. Quantos votos teve mesmo? O que o povo vão? Vão um pouco sobre o Seu José, Dona Maria. Aí tem o Seu Zé da esquerda e o Seu Zé da direita. Em quem eles votaram? O Seu Zé e a Tia do Zap, Dona Maria, que é a Tia do Zap, que estavam ali defendendo o Bonoro, eles votaram no Bolsonaro. Aí que acontece o seguinte. Tem o Seu Zé da esquerda. O PT toda a vida votou na Dádia. Ele queria o Lula. O que vai acontecer em 2022? O Seu Zé e a Dona Maria, que é a Tia do Zap, vai apoiar o Bolsonaro. Aí vai ter o Lula do Esquerdista, o cara do DCE, o maconheiro do DCE, ou aquele artista intelectual, ele votava na esquerda. O que essa galera do Centrão vai fazer? Hein? Eles vão ter que tirar a vota para ganhar de homem. Porque, na minha visão, ainda há mais apoiadores do Bolsonaro que os entões. Os entões ainda não tem um número sólido. A gente tem que entender que tem sempre aquele 30% de esquerda e vai ter aquela grande parcela que ainda vai apoiar o Bolsonaro. Mas, claro que há uma parcela significativa que vai que apresenta que era o Moro, presidente. O Fernando Moro, a Peppa, a Peppa Pig, que quer endossar. Não. Vamos colocar aqui o Sérgio Moro como candidato. Tá. Ele vai ter voto da esquerda? Não vai ter. Os votos do Bolsonaro vão ficar para o Bolsonaro. Então, o Moro vai ser aquele cara que talvez não desponte. Ah, mas o Moro é popular. É popular. Mesmo no mesmo com a cagada que aconteceu, ele ainda tem uma parcela de apoio. Há pessoas que estão com raiva do Bolsonaro, mas estão apanhando o Moro. Mas, ele vai ter capacidade de ganhar uma eleição? Aliás, qual que é o partido que o Moro vai se filiar? Então, podemos, logo para o dia. Tá. E o que que pensa Sérgio Moro? Você, com raiva do Bolsonaro, que admiro o Sérgio Moro. O que que você acha como aos posicionamentos do Sérgio Moro em relação a muitas coisas que a gente fala aqui? Em aborto, liberação de drogas, elogio de gênero. O Moro nunca se posicionou em relação a isso. Ele sempre foi apolítico. E essas pessoas apolíticas, você tem que ter uma certa desconfiança. porque ela esconde o que que ela pensa sobre muitas coisas e ela fica naquela situação de ir em cima do Moro. Mas ela tem um lado. Só que ela não fala qual é o teu lado para você. Porque é muito fácil você identificar o esquerdista. O esquerdista quer que você seja reduzindo um animal. Um animal no cio. Que você seja igual aqueles cachorros que... Você já viu como um cachorro tenta não cruzar com o caderno de rua? ou eles ficam assim um grudado no outro? A esquerda quer que você seja reduzido a isso. Você e o cachorro também. A esquerda defende qualquer tipo de... O progressista defende qualquer tipo de atrocidade que acaba com a dignidade de ser humano. Então é aquilo ali. Você sabe que eles pensam assim. Agora uma pessoa assim como o desse tipo e do Sérgio Moro. Eu não sei. Eu não estou desmerecendo a trajetória dele até então. Como juiz. E tal. Eu estou fazendo uma observação. O que que pensa Sérgio Moro? Porque uma coisa foi Moro como juiz. Ou até mesmo como ministro da justiça. Agora como cacaneta presidencial. Ah, mas ele é contra a corrupção. tá? E aí? Isso quer dizer alguma coisa? Porque eu sei que tem muita gente que surfou na onda do antipetismo. E surfou nessa onda ah, não. Que agora a MBL surgiu por causa dessa onda antipetista. Você não tinha MBL. Por quê? Porque eu... Esse sentimento antipetista não foi gratuito de fato. Eu concordo. e surgiu devido a desgraça que o PT é. Porque o PT é aquele partido que quer roubar. Rouba, rouba. E cria-se e fica na cara que é aquela que aquela corrupção não tem um fim mesmo. que não é gastar com puta com cachaça cunhade. Sabe qual que é o objetivo do PT? Tem um grande objetivo. Claro que o partido ele quer ter o luxo, né? Eles querem ter o luxo. Mas tem um grande objetivo por trás que era um projeto de poder totalitário. A gente sabe que quem que manda a cabeça do PT é o presidente seu. Eu lembro da DCI cubana. O cara é uma gente cubana. Tá. A gente sabe que o MBL surgiu nisso. Só que se você vê bem assim o que que pensa dos membros do MBL em relação a essas coisas. E outra qual que é o desempenho dos candidatos que foram eleitos pelo MBL? As pessoas que conseguiram cargos políticos graças ao MBL que se diziam MBL e ainda surfaram na onda Bolsonaro. Você sabe? O que que um Kim Kataguiri pensa sobre essas coisas? Kim Kataguiri que já sentou a mesa com o Marcelo Freixo. O que que pensa Kim Kataguiri? Porque eu vejo uma possibilidade daqui 20, 25 anos que o Kim Kataguiri presidente da República. Ah, Jean, Deus me livre. Isso pode acontecer. Ele vai ser a raposa velha da política. E eles querem esse protagonismo agora tentando dizer que eles não votam a Bolsonaro. Eles querem pegar uma parcela dessa população. Pode não ser maior que a população que apoia Bolsonaro. Mas é a seguinte fatia. Eles querem farmar voto. E eles querem abraçar um nome que os ajude também. Porque eles ficaram contra bonouro também porque não conseguiram o que eles queriam. não houve a abertura pra eles entrarem em certos cargos em certas coisas. Eles não tiveram espaço que eles desejavam. E o objetivo do MBL era só retirar o PT. Porque o PT roubava porque o PT queria esquerdar com tudo sacanear com tudo regulamentar tudo fuder com tudo. Roubar. Roubar deixava você numa ditadura socialista a doses homeopáticas. Igual o sapo sendo cozido vivo na panela. O PT era isso. O PT era por longo prazo porque a Venezuela não virou venezuelano da noite pro dia. Não virou? Então eram 16 anos do PT. O PT já queria mais 16. Mais 16 e aquilo ali ia virar aos pouquinhos. Você só ia perceber quando era tarde demais. O PT queria isso. E o MBL surgiu na saúde aí. alguns são garotos que conseguiram muito bem ter um espaço na política. E eles não vão sair de lá tão cedo. Não vão sair tão cedo. Ah, mas muita gente agora fica com raiva do MBL por causa que eles pediram impeachment do Bolsonaro. Brasileiro esquece, tá? O brasileiro ele tem uma memória. A memória do brasileiro é mais curto que a altura do Nando Moura, tá? na capa da altura do Nando Moura ainda ser um pouquinho mais baixa, né? Gente, muita gente vai esquecer. Até porque esse pavor da volta do PT da esquerda em 2022 vai fazer muita gente dizer eu sou de direita, eu sou conservador, eu apoio as pautas liberais, eu apoio a liberdade econômica. Muita gente conseguiu carguinho político por causa disso. eu não sei sincero, e porque muitos políticos eram aquela coisa de eliminação, que ou era um ou era outro. Então, você sabe que é isso. Você sabe que o MBL vai conseguir colocar seus candidatos a prefeitos governadores em 2022 e vai fazer alguns deputados federais. E é muito capaz de ser eleito o Arthur Duval como se no ar, onde ele está, ou assinei para deputado federal, Fernando Roley, entre outras criaturas. E a Peppa, ela é esperta. Ela tem aquela cara de loira boa, que nem toda loira boa, claro que é uma força de expressão, eu não quero ofender as loiras, mas ela ali, ali é oportunista de chegar, ela não consegue esconder o oportunismo dela. Eu sou biógrafo de Mouro, que ela quer surfar na sonda do Mouro. Ela não conseguiu o que ela queria com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro que ela tem um cargo político, que falou que era a Joyce Bolsonaro, a Bolsonaro de saias, agora é socorro contra Bolsonaro, os gatos, os robôs, CPM das fake news. ela vai surfar na língua do Mouro. E quando o Mouro se fuder com o presidente, quando todo mundo quiser comer o cu do Mouro, quando ele tiver algum problema, ou vocês acham que o Mouro vai ser deixado em paz? Ah, mas o Mouro é ponderado, o Mouro é isso, o Mouro é assado, aí ele ganha do Bolsonaro, vamos supor que ele é presidente da república, Sérgio Mouro presidente da república. Vocês acham que a esquerda vai deixar o cara em paz? A Mídia? Vai lá, Mouro não sei o que, Mouro roubou, Mouro é machista, Mouro é assado, foda-se, ah, Mouro peidou no elevador, ah, Mouro, sei lá, não deu bom dia pro porteiro, Pitman pro Mouro, eles vão fazer, eles vão fazer um carnaval, qualquer bostinha, eles querem esquerda no poder, e essa mídia, ela quer esquerda, porque a esquerda sustenta eles, e é porque eles são todos esquerdistas, vocês acham que o Mouro vai ter pulso firme de aguentar essa gente, como Bolsonaro aguenta? Vocês podem criticar o Bolsonaro à vontade, mas o Bolsonaro tem uma coisa que falta a muitas pessoas, coragem, coragem pra aguentar, era muito fácil, Bolsonaro nem ter se candidatado, não ia precisar nem levar facada, ia continuar deputado por vários e vários mandatos seguidos, que ele tem base eleitoral no Rio de Janeiro pra ser deputado federal toda a vida, então é tranquilo, ele preferia enfrentar isso aí, nunca se esquece disso, que ele tomou facada, e o Sérgio Mouro não tem 1% da coragem que o Bolsonaro tem, ah, mas o Sérgio Mourinho é assado, mas não tem coragem, não tem razão, até porque essa atitude de querer pular fora do barco num momento delicado como esse mostra que realmente a biografia é importante, mas ele pensou primeiro na biografia dele do que na população brasileira, até porque foi ele junto com o Mandeda que assinou uma portaria que permitiu policiais a cometerem arbitrariedades junto com prefeitos e governadores, então o Mourinho já sujou a sua biografia quando assinou isso com o Mandeda, só que ele poderia ter sido muito mais digno de ter apenas falado com o Bolsonaro, ah é, você vai tirar o Marcelo Valeixo, vai não sei o que, não sei o que, tá em interferência, beleza, puxar meu carro, tô caindo fora com o Bolsonaro, pronto, não precisava fazer coletiva, cara, isso foi ridículo, totalmente ridículo, só é um palhaçado, não precisava disso, não precisava, isso foi totalmente desnecessário, criou um desgaste desnecessário, tá, criou até problemas em pessoas, às vezes pessoas mais sensíveis, desvalorizou, desvalorizou o real, a bolsa, à toa, tá, que hoje, com as procurações do Paulo Guedes, deu uma amenizada, pra que fazer isso? Pra empíricos ganhar dinheiro, com ações, vão estar fazendo, e, aquele aliado, algum antagonista, que tá tentando fritar um Paulo Guedes, pra tentar, também, reformar um, nas ações, que é isso que eles querem, dinheiro, e aí? Me pergunto, precisava de tudo isso? Por mais que ele tivesse razão, Bolsonaro tivesse errado, precisava desse carnaval todo, e outra, se ele tem provas, ah não, Bolsonaro, filho da puta, ah, Bolsonaro, malvado, interfere, Bolsonaro quer proteger o Flávio, pegar-se tudo que você tem, apresenta as autoridades com a Mibes, não a Rede Globo, não um print de conversa com a Zambelli, eita, então é isso, isso foi ridículo, e quando o Moro se lascar, ele vai ser abandonado, pela Pepa, pelo Frota, pelo Nando Moura, e pelo próprio MBL, vão jogar um, o próprio Moro, e achou que tinha um protagonismo agora, aos Leões, da esquerda, pra ser comido, pra ele sobreviver, e o Nando Moura, a Joyce, e esses caras do MBL, eles vão adotar outra pessoa, pra continuar a mesma coisa, eles são paladinos da justiça, eles não são gatos, você que é gato, eu que sou gato, então é isso, esse é o meu recado, o MBL é oportunista, e o Sérgio Moro, é apenas uma engrenagem, não é protagonismo de bosta nenhuma, ele que surgiu sobre a biografia, de maneira desnecessária, talvez nem, para o segundo turno de mentiras vá, muito obrigado.